Roda, 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 roda Eu gosto muito de cantar O que acham de cantarmos todos juntos? Vamos lá, todos! Cantem agora! Roda, roda, roda O farol do ônibus Brilha, brilha, brilha Brilha, brilha, brilha Brilha, brilha, brilha O farol do ônibus Brilha, brilha, brilha A festa inteira Ao ônibus de festa Ao ônibus de festa Ao ônibus de festa Ao ônibus de festa Vixe, correga do ônibus de festa Faz chibum, chibum, chibum Correga do ônibus de festa Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Correga do ônibus de festa Bum, bum, bum A festa Ainda